Oração para trazer seu amor de volta ou conquistar um pronuncia essas palavras. Oração para trazer seu amor de volta ou conquistar um pronuncia essas palavras. Oração para trazer seu amor de volta ou conquistar um pronuncia essas palavras. A virtude desejada e que ela tenha potentes benefícios. Através do poder e força do Santíssimo Adonai, cujo malcuto, reino, perdura sempre e eternamente. Amém. O Rins, distinto rei que reina e governa no Leixe, cujo domínio e reinado teve início no começo do mundo e que durará até o final dos tempos. O Paimon, poderoso e glorioso rei, que tens domínio sobre a região ocidental do céu. O Egin, rei forte, cujo reinado e império se estendem até as regiões frias do norte. O Amaimon, nobilíssimo rei, que tem domínio sobre as regiões do sul. Eu, poderosamente, invoco e ardorosamente imploro que vocês, por aquele que falou e foi feito, e que com sua palavra fez todas as coisas, e que todas as criaturas obedecem, através do trono desta majestade, e por seus santos nomes, que existiam antes que as eras fossem criadas, que faz todo mundo tremer. E que está descrito em quatro letras, que são iude, e, val, e, e, pelos nove céus e suas virtudes, e pelos nomes e emblemas do Criador, de modo que esta, imagem aqui presente seja apropriadamente consagrada e confirmada, para que possa obter o, poder e virtude desejados para terem e n. Ao meu lado. Através do Santíssimo Nome de Adonai, cujas virtudes não tem começo e nem tem fim. Em qualquer parte do mundo você estiver, e, por quaisquer nomes que você é chamado, eu conjuro e suplico a você, o Daemons, que tenha o, poder para derrubar os corações de homens e mulheres, através daquele criou você do nada, para que nesta noite você venha imediatamente, sem demora, cara a cara, para exercer sua, influência sobre este objeto, para que se torne consagrado, de modo que ele possa receber, a força e a virtude da ligadura, para constranger, para constranger e compelir todos os homens e mulheres, que desejo amar, e para inspirar o amor deles por mim. Eu te conjuro a Nael, Renquil, Donquil, Teliel, príncipes do amor, e quem quer que sejam os seus ministros que tenham o, poder de inflamar a paixão de homens e mulheres, e acendê-los com o fogo do amor. Eu, conjuro vocês, afirmo, por meio daquele que fica acima dos serafins e querubens, contemplando o abismo, e através daquele que faz o mundo tremer, e a quem todas as, criaturas obedecem, de modo que vocês possam comandar com a força destes símbolos, figuras, ou imagens e que possam consagrá-los de maneira que a pessoa a quem os dedico, ou aquela, que passará sobre eles, possa conceber o amor em seu coração, que ela possa me amar sem, dificuldades, que ela possa me escolher e valorizar, e se apaixonar por mim, me desejar, suspirar por mim, arder por mim, e pouco se importar com os outros, e que todo em seu, pensamento e paz de espírito estejam sempre voltados a mim. Obrigado.